Oi, oi, Psi! Monique aqui, psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica. Neste vídeo, nós daremos continuidade ao conteúdo de psicologia experimental, focando no comportamento respondente, no reflexo condicionado. A grande questão que se põe aqui é como que nós aprendemos a nos comportar. E para isso, então, nós vamos resgatar a definição de aprendizagem, quais são os principais tipos de aprendizagem, fazer uma crítica social em relação aos reflexos condicionados e nosso comportamento do cotidiano, falar a respeito sobre o experimento clássico de Pavlov. Vamos começar? Para que a gente possa dar continuidade aos estudos de psicologia experimental, é importante resgatar a definição de aprendizagem, entendendo, então, como uma mudança relativamente permanente no nosso comportamento, que vai resultar da experiência que a gente adquire ao longo das nossas vivências cotidianas. Então, ela ocorre quando um animal ou uma pessoa se beneficia da experiência de modo que o seu comportamento é mais bem adaptado ao ambiente. Com essa definição, o que nos fica claro é que, para haver a aprendizagem, nós precisamos observar que o indivíduo consegue fazer algo que ele não conseguia antes, e que, tanto os animais de outras espécies, como nós, seres humanos, temos essa capacidade de aprender, ou seja, de mudar o nosso comportamento. Mas, quando nós fazemos uma comparação do que nós, seres humanos, somos capazes de aprender em relação a outras espécies, nós vemos o quanto nós estamos à frente de muitos deles, no sentido de que, a partir da aprendizagem, nós conseguimos passar por um processo de escolarização, nós conseguimos construir uma carreira, estabelecer famílias, desenvolver projetos, enfim, a nossa possibilidade de aprender diferentes habilidades, ela é riquíssima. Então, as habilidades podem se dividir em habilidades básicas, que compreendem aprender a andar, falar, e habilidades complexas, que incluem, por exemplo, pilotar avião, realizar cirurgias e se relacionar com outras pessoas. Então, é claro que nem todo mundo vai aprender a pilotar um avião, por isso que a aprendizagem, ela vem no sentido de ser resultante da experiência. Cada pessoa vai ter uma experiência de vida diferente, e é a partir dessas experiências de vida que elas vão sendo inseridas, em contextos familiares, escolares e profissionais, que vão permitir oferecer possibilidades para que ela aprenda e desenvolva determinados comportamentos. A aprendizagem, então, ela molda muitos aspectos da nossa vida, desde as escolhas do que nós vamos comer, como nós vamos nos vestir, dos nossos gostos musicais, das regras sociais e dos nossos valores culturais. Como nós aprendemos? Então, a aprendizagem, ela não acontece de uma única forma. Existem tipos de aprendizagem. Em um primeiro momento, existe uma aprendizagem não associativa. Então, aprender sobre estímulos do ambiente, que geram alteração do organismo em resposta a esse ambiente. Então, quando nós falamos de reflexo inato, nós fazemos, nós entendemos que o reflexo inato é um tipo de aprendizagem não associativa, porque é na relação com os estímulos do ambiente, que o organismo vai gerar uma resposta a esse ambiente, permitindo-se adaptar. Então, é a partir da identificação de alimentos com determinadas características, de animais, de ambientes, que a gente vai identificar como que a gente precisa se comportar diante deles. E essa aprendizagem não associativa se caracteriza principalmente pela habituação e sensibilização. Já em relação à aprendizagem associativa, tem como definição entender como estímulos ou eventos estão relacionados. As associações se desenvolvem por meio de condicionamento, um processo no qual estímulos ambientais e as respostas comportamentais se conectam. Então, nós fazemos associação entre estímulos e respostas do nosso ambiente. E, obviamente, vai ampliar ainda mais a nossa possibilidade de adquirir comportamentos e desenvolver várias habilidades. E, durante a psicologia experimental, o foco principal dos conteúdos se relaciona a essa aprendizagem associativa, desde o comportamento respondente, o comportamento operante. Posteriormente, Bandura, principalmente, ele desenvolveu esse tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem por observação, ou a aprendizagem vicária. Então, ela consiste em adquirir ou mudar comportamentos após a exposição a outro indivíduo, que executa tal comportamento. É claro que, quando a gente vai estudar a aprendizagem associativa em alguns conceitos da psicologia experimental, a gente vai ver que a aprendizagem associativa também passa por essa aprendizagem por observação. Porque nós aprendemos, muitas vezes, nos relacionamentos que nós temos, no contato com outras pessoas. E observando como elas se comportam e vendo as consequências desse comportamento, é em termos de avaliação desse ambiente. Mas, de forma geral, se a gente puder classificar, né, como os livros didáticos trazem, os tipos de aprendizagem, eles se diferenciam em aprendizagem não associativa, aprendizagem associativa e aprendizagem por observação. Nesse caso, então, a gente vai focar na aprendizagem por associação. Agora, nós vamos falar sobre o reflexo inato. E, para isso, utilizaremos o livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, de Moreira e Medeiros. Antes de iniciar o capítulo sobre o reflexo condicionado, eu gostaria de trazer algumas críticas em relação ao estudo do reflexo inato e como que ele acaba sendo incorporado no nosso dia a dia sem que a gente se dê conta. Para isso, então, fazer uma crítica social a respeito do conteúdo que está relacionado à psicologia experimental. Então, nós, enquanto seres humanos, principalmente se não estamos na área da psicologia, se não estudamos psicologia ou atuamos com ela, a nossa tendência é de naturalizar comportamentos que não são naturais, ou seja, que nós não nascemos com eles. Então, por exemplo, nós transformamos os nossos hábitos de vida e as nossas características pessoais como se nós tivéssemos nascido com eles. E, a partir disso, estímulos do ambiente vão simplesmente desencadear respostas porque nós somos assim, nós nasceríamos assim. Como são, como as pessoas são, se comportam e pensam sobre si e sobre outras pessoas. E a visualizar situações de contingências, sim e então, onde não existe. Então, isso são questões que são construídas socialmente e culturalmente e que nós tendemos a naturalizar, a acreditar que as coisas são assim, naturalmente assim, que nós somos naturalmente assim. Então, existe uma obra literária, que é a Gabriela Cravo e Canela, que foi escrita por Jorge Amado e foi transformada em novela. E tinha uma trilha sonora bem característica, que falava assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, não é assim, né? A partir do momento que a gente começa a estudar psicologia, a gente vê que muitas coisas, que os nossos comportamentos, que nossa personalidade, são decorrentes de um processo de aprendizagem. Então, as pessoas também, elas tendem a desnaturalizar comportamentos naturais. Então, hoje nós vemos muitas complicações, muitas dificuldades das pessoas, em relação ao sono, horário de acordar, horário de dormir, sendo que isso é natural, porque para a nossa espécie, para várias outras, obedece o ciclo do próprio aparecimento e desaparecimento do sol, quando o sol nasce e se põe. Então, é um processo natural, indicando o horário que nós temos para dormir e o horário que nós temos para acordar, mais ou menos. A nossa alimentação. Então, ao longo do tempo, a gente foi transformando a nossa alimentação, deixando os alimentos naturais, in natura, e começando a consumir alimentos processados ou ultraprocessados. Então, a gente desnaturaliza esse processo também. Com os exercícios físicos. Ao longo da história da nossa espécie, a gente foi sempre, a gente foi sempre instigado pela natureza a se exercitar, a não ficar parado, né? E quando a gente foi adquirindo novos conhecimentos, a gente começou a ser sedentário. E hoje, então, isso tem sido uma questão de saúde pública. A relação com o próprio corpo e com a natureza. Então, nós nos distanciamos da natureza, nós começamos a degradar, e isso tem gerado consequências em termos de aquecimento, de catástrofes naturais que não são naturais, que são frutos de um processo humano de desrespeito à natureza. Então, tudo isso a gente desnaturalizou, e a gente precisa revisitar, e acaba sendo foco de intervenções na área de psicologia, e na área da saúde de forma geral. Então, nós não nascemos pessoas, nós aprendemos a ser uma pessoa. Tanto que Carl Rogers, ele traz essa noção de tornar-se pessoa. E a gente tem uma série aqui no canal, exclusiva, para falar sobre esse processo, como que as pessoas aprendem, qual a importância das relações, para além desse escopo da psicologia experimental. Então, eu te convido também a assistir essa série aqui no canal, porque em outros momentos da graduação, você vai aprender outras perspectivas também, incluindo a perspectiva humanista, focada aí nessa questão de tornar-se pessoa. E aqui para o behaviorismo, vem com a aprendizagem de novos comportamentos. Quando nós falamos de condicionamento clássico, é indispensável pensar em Ivan Pavlov, que foi um fisiologista russo, então, os professores de psicologia experimental, já não aguentam mais falar sobre condicionamento clássico, porque é sempre do mesmo jeito. Não tem o que florear, não tem o que mudar, não tem poesia aqui. É simplesmente assim. Então, no condicionamento clássico, nós temos Ivan Pavlov, que foi um fisiologista russo. Então, ele traz a questão de observar a aprendizagem de novos reflexos, pelos sujeitos experimentais. Então, aqui a gente vê que, enquanto fisiologista, ele tinha uma preocupação em pesquisar e realizar essas pesquisas em uma situação de laboratório, que é uma situação controlada. Então, lá naquela situação, está aquilo que o investigador precisa e evitar com que essa situação, ela tenha interferências de outras variáveis, que não aquelas que são do próprio experimento. Então, ele começou a entender qual que é a diferença de um reflexo inato para um comportamento condicionado. Então, ele observou a aprendizagem de novos reflexos nos sujeitos experimentais. Então, estímulos que não eliciavam determinadas respostas, ou seja, não provocavam respostas no organismo, alterações nesse organismo, passaram a eliciá-las. Então, houve ali uma mudança de comportamento. E como nós vimos na definição de aprendizagem, a aprendizagem é mudança de comportamento. E aí, então, ele começou a se dedicar ao estudo do condicionamento respondente, também nomeando de condicionamento pavloviano. E o exemplo emblemático do estudo de Pavlov foi o estudo do reflexo salivar. Porque ele era fisiologista, então tinha que ter uma relação com esse aspecto fisiológico do seu sujeito experimental. E esse reflexo salivar, ele começou, então, a sofrer transformações, ou seja, o sujeito experimental começou a salivar a partir da presença de outros estímulos, como a visão, os passos do próprio pesquisador, para além da comida, que já eliciava essa resposta de salivar, porque é um reflexo inato. Então, o pavlov, ele vai tentar mostrar didaticamente como que acontece essa aprendizagem de um comportamento respondente, como que ocorre o condicionamento respondente. E para isso, então, nós teremos três momentos específicos desse experimento clássico. No primeiro momento, acontece antes do condicionamento. Então, a gente precisa observar a relação desse sujeito experimental com objetos distintos, ou seja, com estímulos, né? A gente chama aqui na psicologia experimental com o estímulo neutro, que seria o som. Então, a gente traz, apresenta esse estímulo e vê como que o cão interage com esse estímulo. Então, se não desperta nenhum tipo de resposta, então é um estímulo neutro. E como que o cão reage na presença de um estímulo condicionado, que nesse caso é a comida. Então, na presença do estímulo incondicionado, ou seja, que não houve um processo de aprendizagem, que é um estímulo inato, uma relação inata ali, o cão passa a salivar. Então, quando ele observa a comida, ele saliva. E aí, o segundo momento, então, é de emparelhar, é durante o condicionamento. Então, a apresentação desse estímulo neutro vai acontecer antes e ao longo da apresentação desse estímulo incondicionado, que é a comida. Quantas vezes forem necessárias para que desencadeie essa resposta salivar, esse reflexo salivar, que passa de inato para apreendido, ou de inato para condicionado. E aí, um terceiro momento, então, para comprovar que houve esse processo de aprendizagem, ocorre, depois do condicionamento, a apresentação desse estímulo, que antes era neutro, e agora passa a ser um estímulo condicionado, observando-se, então, que ele elicia uma resposta de salivação no cão, certo? Então, para que haja a aprendizagem de um novo reflexo, que passa a ser um reflexo condicionado, porque houve um processo de condicionamento, de apresentação desse estímulo, de aprendizagem, de mudança de função, um estímulo que não elicia uma determinada resposta, que é um estímulo neutro, deve ser emparelhado a um estímulo que a elicia. Então, durante esse processo, que foi esse segundo momento, até que a gente tenha esse resultado em um terceiro momento. Na psicologia experimental, como a gente viu, essa busca por leis, por identificar, por dar nomes às coisas, por trazer uma perspectiva que se assemelha mais às ciências naturais, desse rigor metodológico, surge, então, o paradigma do comportamento respondente. Então, nesse caso, nós observamos, em um primeiro momento, esse reflexo incondicionado, que é essa relação entre um estímulo neutro, ou entre um estímulo incondicionado, perdão, aqui, né, colocado como S1, que elicia uma resposta incondicionada, R1. Então, aqui não houve um processo de aprendizagem, é uma relação de estímulo e resposta inata, ou seja, que compõe o repertório básico daquela espécie. Então, aqui, temos um reflexo incondicionado inato. E aí, então, fora dessa relação, nós temos um estímulo neutro, representado pela letra S2. E esse estímulo neutro, ele vai sofrer um emparelhamento com o estímulo incondicionado. E, a partir desse processo de emparelhamento, ele se torna um reflexo condicionado, ou seja, é um comportamento que foi aprendido, a partir do momento em que ele, sozinho, começa a eliciar uma resposta condicionada, R2. Então, a resposta incondicionada e a resposta condicionada serão a mesma resposta. E, nesse caso, quando nós falamos do experimento clássico de Pavlov, é a salivação. O estímulo incondicionado é a comida. E o estímulo condicionado foi o som. mas poderia ter sido outro objeto. E como foi? Os passos do pesquisador e outros elementos do contexto que indicavam que aquele alimento estava vindo. Então, ele pode ser substituível, certo? Mas, ocorre do reflexo incondicionado para o reflexo condicionado a aquisição de um novo reflexo que passa a ser respondente ou condicionado. Então, é preciso ter atenção. Aqui, o nosso cérebro já deu um nó. Eu sei que dá um nó mesmo, mas é assim, não tem para onde ir. Então, o reflexo condicionado é uma relação entre um estímulo condicionado e uma resposta condicionada. E essa sigla CS, CR vem do inglês. Então, por isso que existe essa diferença, certo? Porque o estímulo é representado pela letra S, a resposta pela letra R e o fato de ser condicionado vem anteriormente porque é do inglês essa diferenciação. Então, o reflexo condicionado é uma relação entre um estímulo condicionado e uma resposta condicionada. Ou seja, entre um estímulo que foi aprendido e uma resposta que foi aprendida. Então, o estímulo neutro e o estímulo condicionado, como eu disse antes, são o mesmo que é o som da cineta, porém em momentos diferentes ao longo do procedimento de emparelhamento. No entanto, a função com relação à resposta é modificada. É modificada por quê? Porque antes ele não eliciava nenhum tipo de resposta e aí ele passou a eliciar. E isso faz com que mude a sua função, certo? O uso dos termos neutro, incondicionado e condicionado, então, será relativo a uma resposta específica. Aquela resposta que nós queremos observar. Nesse caso, do experimento clássico, foi a resposta de salivação do cão. Respostas condicionadas e incondicionadas têm diferenças em termos de magnitude, duração e latência. Ou seja, uma resposta incondicionada possivelmente vai ter maior magnitude, duração e latência específicas, mais características do que quando são respostas condicionadas ou aprendidas. Porque existe aí uma diferença entre o inato e o aprendido, certo? Ou seja, um exercício do que é controlado e do que não é controlado. Para que o condicionamento proposto por Pavlov, o condicionamento respondente ou condicionamento pavloviano aconteça, é necessário que seja cumprida algumas condições. Então, o condicionamento pode ocorrer, é uma possibilidade. Para que há fatores, então, que vão aumentar as chances de um emparelhamento de estímulos estabelecer esse condicionamento? Bem como definir o quão forte será essa resposta condicionada. Então, entre esses fatores que são citados nesse capítulo de Moreira e Medeiros, existem, por exemplo, a frequência dos emparelhamentos, esse tipo de emparelhamento, a intensidade do estímulo incondicionado, o grau de predição do estímulo neutro. Vamos trabalhar um pouco mais sobre três desses fatores. Primeiro, a frequência dos emparelhamentos. Então, quanto mais frequente o estímulo condicionado é emparelhado com o estímulo incondicionado, mais forte será a resposta condicionada. Então, é preciso, naquele caso do experimento clássico, nesse caso aqui, na frequência dos emparelhamentos, é importante que o estímulo condicionado, que antes era neutro, ele seja apresentado de forma frequente com esse estímulo incondicionado. Então, não adianta apresentar, por exemplo, nesse experimento, a cineta apenas uma vez junto com o alimento. Por quê? Porque é preciso mais de uma vez para que aquele estímulo possa ser relacionado, para que haja essa associação entre o alimento com a cineta com a salivação, certo? Então, quanto mais frequente esse estímulo que era neutro e passa a ser condicionado é emparelhado, ou seja, apresentado junto com o estímulo incondicionado, mais forte será essa resposta condicionada, porque essa associação, ela vai estar bem estabelecida. Outra condição, tipo de emparelhamento, resposta condicionada, mais fortes surgem quando o estímulo neutro é apresentado antes do estímulo incondicionado e permanece durante a apresentação. Isso nos traz a importância dessa questão, né, de que esse estímulo neutro, ele precisa anteceder a apresentação do estímulo incondicionado, que no caso é o alimento e a cineta. Então, a cineta é apresentada antes, começa a tocar antes de apresentar o alimento e então apresenta o alimento e a cineta permanece até com que essa resposta seja emitida. Então, não é, não vale, né, não vai acontecer se você apresentar a cineta depois que o alimento já tiver acontecido ou apresentar a cineta uma vez e não apresentar a outra ou apresentar a cineta depois que o cão tivesse alimentado. Então, é preciso que anteceda para que essa associação ela seja feita de fato. E por fim, a intensidade do estímulo condicionado. Então, um estímulo incondicionado intenso tipicamente leva a um condicionamento mais rápido. Então, se o cão, por exemplo, ele tiver com mais fome ou menos fome, isso pode interferir nesse processo de condicionamento, de associação nessa resposta. Porque se ele está saciado, se ele tem, se ele se alimentou há pouco tempo, isso, essa salivação, ela pode demorar um pouco mais para acontecer. Então, é importante que esse condicionamento para ser mais rápido, ele esteja ali em um período sem alimentação, correto? Então, essas são as bases que o Pavlov trouxe para se entender a aprendizagem de novos comportamentos. A identificar como que algo que nos é neutro passa a assumir uma função diferente. E isso amplia o nosso universo para pensar em muitas coisas. Nesse caso, como fisiologista, interessava a Pavlov somente o estudo dos seus sujeitos experimentais em relação aos seus aspectos fisiológicos. Hoje, com o desenvolvimento científico, isso reverbera de diferentes formas, porque nós entendemos hoje aspectos relacionados ao funcionamento do nosso sistema nervoso, da função dos nossos hormônios, da função na relação com esse ambiente que se amplia significativamente e que no nosso processo de socialização estímulos que eram neutros passam a ser estímulos aprendidos, eles ganham uma outra função. E é por conta disso que nós precisamos ampliar, então, a nossa visão sobre como outros fenômenos, como outras aprendizagens que dizem respeito à psicologia, não à fisiologia, acontecem. E é nesse sentido que surgem, então, os experimentos relacionados às nossas emoções. Como nós aprendemos as nossas emoções. E nesse vídeo, nós aprendemos sobre o reflexo condicionado, comportamento respondente, enfim, ou condicionamento pavloviano. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe-o com outros colegas, inscreva-se no canal. E se tem dúvidas sobre o conteúdo, porque os termos são difíceis de compreender ou precisa de exemplos, deixe aqui nos comentários que eu e outros colegas que estiverem te assistindo, que estiverem assistindo o vídeo também, poderão te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!